Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as notificações. E se quiser, ter acesso a conteúdo exclusivo, torne-se membro do canal. Toca aí no botãozinho seja membro e escolha um plano. É bem baratinho e você ajuda bastante o nosso trabalho. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a Escola de Tradição Primordial, sobre os livros que eu já escrevi, inclusive dois agora bastante recentes, olhe aqui na descrição do vídeo que você encontrará os links para todos eles. Combinado? Então vamos ao nosso tema de hoje. Então é muito comum nós ouvirmos expressões relativas às graduações marciais, como faixa preta, faixa coral, faixa roxa graduado, etc. Isso é habitual, especialmente para quem pratica artes marciais de origem japonesa, mas até mesmo para as artes marciais que não têm origem japonesa, como é o taekwondo, o muay thai ou alguns estilos de kung fu que adotam algum padrão de graduação baseado em cores, em níveis e em faixas. E há também artes marciais que adotam o padrão de kyu e dan sem usar propriamente faixas coloridas, como é o caso do kendoa. Então os kyu e os dan aparecem apenas nos certificados. E nesse vídeo eu vou tentar explicar a você como tudo isso surgiu. Então a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que entre as artes marciais japonesas, o sistema de graduação baseado em kyu e em dan é bastante recente. Kyu é uma palavra que quer dizer classe, ou seja, um determinado estamento ou divisão de aprendizado. Já dan quer dizer nível, um tipo de grau de maestria. Os kyu ou classes, eles são conferidos de modo decrescente. Assim, quanto mais alto o kyu, menor o tempo de prática e de conhecimento. Já no caso dos dan, é o contrário. Eles vão subindo em número conforme passam os anos e se adquire maior maestria. Então, um décimo kyu é alguém que iniciou recentemente a sua prática e que está portando na décima classe e que espera chegar ao primeiro kyu, ou seja, a primeira classe para poder ser examinado e receber o primeiro dan, ou seja, o primeiro nível de maestria. depois de muitos anos, conforme for praticando e sendo examinado, poderá chegar ao décimo dan, ou até a dan superiores, no caso de estilos que tem mais dan do que 10. Então, agora que você já entendeu como funciona, em linhas gerais, os kyu e os dan, vamos entender um pouco da história das graduações marciais japonesas. Então, as habilidades marciais ou militares no Japão passaram a ser organizadas como escolas ou estilos a partir do século XV. Isso não quer dizer que antes não houvesse conhecimento marcial organizado. É claro que havia e havia muito. Só que a organização em estilos foi apenas uma forma de agregar determinadas técnicas como a marca de um mestre, de uma família ou de um clã. Então, as origens dos estilos, para que fossem vistos como mais especiais, muitas vezes eram atribuídas a guerreiros famosos, de um passado já remoto, a deuses, a revelações divinas ou a experiências místicas. Então, cada grupo organizado em torno de um mestre, cultuava os seus próprios ancestrais marciais, os seus deuses, e mantinha em segredo as suas próprias técnicas, longe dos olhares curiosos de espiões ou de inimigos em potencial. E as graduações dentro desse ambiente eram bastante características de cada estilo. Então, de modo geral, era dado o certificado de licença, que podia ser acompanhado de manuais, de anotações, de desenhos esquematizados, etc., que serviam de memento aos graduados para que eles transmitissem o estilo com fidelidade ao longo do tempo. E é óbvio que, com o passar do tempo, novos estilos e variações dos estilos antigos iam surgindo. Então, muitas escolas passaram a ganhar sub-ramos. Nesses casos, geralmente, além do nome original da escola, se acrescentava o nome do ramo, com o ideograma Rá na frente. Por exemplo, Shinkageriu Morishige Rá, ou seja, estilo Shinkage, sub-ramo Morishige. Então, esses ramos, com bastante frequência, eles não se viam como uma simples derivação de um estilo central, mas se viam como um verdadeiro estilo central. Aqueles que tinham preservado e engrandecido o estilo central contra falsificações que, obviamente, eram responsabilidade dos outros que foram infiéis. Bom, basicamente, aí nós não temos nada muito novo, né? Essa coisa de puxar para si a originalidade da coisa não é algo muito novo. Então, dentro de cada ramo, né? Podia haver ali formas diferentes e nomes diferentes para as diversas graduações. Então, como Menkyo, Kirigami, Menkyo Kaiden, Kaidensho, Kirigami Menjo, cada escola fazendo de um jeito diferente. Obviamente que cada grupo, cada estilo, vai desenvolver seus próprios critérios de graduação, né? Não sendo possível se usar critérios genéricos ou universais que sirvam para todos os grupos. Esses sistemas de graduação marcial, eles vão se manter mais ou menos inalterados até um pouco depois da chamada Reforma Meiji, ou seja, 1868. O fundador do judô, né? Judô Kodokan, de Gorokano, em 1883, ele resolveu adotar o sistema de graduação que era usado no jogo Go, né? Esse sistema de graduação ou de avaliação foi criado por Honimbo Dosako, né? Que nasceu em 1645 e morreu em 1702. A ideia básica do sistema de avaliação dos jogadores de Go era o de classes ou Q para os que dominavam os conhecimentos mais básicos e o de Dan, o nível, para os que atingiram certa maestria. Então, o de Gorokano, ele convencionou que os que atingissem o nível de primeiro Dan usariam uma faixa preta para amarrar seus uniformes de treino. E, posteriormente, foram convencionadas faixas coloridas para cada Q, né? Então, a partir do sexto Dan e até o oitavo Dan, se usaria uma faixa coral, ou seja, branca e vermelha. E para o nono e o décimo Dan, se usariam faixas vermelhas. O próprio de Gorokano chegou a convencionar que ele, enquanto fundador, usaria uma faixa branca larga. Mas eu, sinceramente, não sei se ele chegou a usar tal faixa. Eu, pelo menos, nunca vi uma foto do Jigoro Kanu com essa faixa branca larga. Então, se alguém souber de alguma foto, me avise aí pelos comentários ou do uso dessa faixa branca larga. Então, a partir do Judo, outras artes marciais japonesas começaram também a adotar este modelo. Então, a Butokukai, que era uma organização criada em 1895, para organizar e sistematizar as artes marciais japonesas, adotou o sistema de Kyus e de Danse. Isso ajudou a generalizar esse sistema. E quando eu falo em generalizar, eu peço que vocês não levem muito ao pé da letra. Cada grupo vai adotar o seu próprio sistema e os seus próprios critérios de graduação, não havendo, portanto, como se fazer comparações entre estilos diferentes. Então, há estilos em que a faixa vermelha é usada antes da preta, e até por crianças. E em outros estilos, cada faixa tem um tipo de mini-graduação interna, como é o caso do Jiu-Jitsu brasileiro, em que é preciso receber 4 graus em cada faixa para mudar a cor da faixa. E há estilos que adotam, além de critérios de conhecimento, critérios de idade mínima para se receber uma faixa, ou de tempo mínimo na faixa anterior. Enquanto outros, depois de uma determinada graduação, geralmente os sexto dan, só graduam com critérios organizacionais, ou seja, de trabalhos em prol da modalidade, de participação na administração das federações, confederações, organizações, etc. Então, acredito que eu já tenha conseguido deixar claro para você a origem, ou as origens das graduações, e como funciona hoje em dia, de uma forma geral. Agora eu vou falar para vocês dos grupos dos quais eu participo, e que, se vocês desejarem, também podem participar. Eu faço parte, e sou graduado, pelo Círculo de Jujutsu Clássico. Inclusive, vocês podem ver algumas participações minhas, lá na página do Círculo, no Facebook. E eu também participo da Confederação Brasileira de Artes Marciais, a Cobran. Então, tanto o Círculo de Jujutsu Clássico quanto a Cobran, são grupos que organizam artistas marciais para troca de informações interestilos, para promoção de eventos técnicos, e também para o reconhecimento das graduações diante dos membros desses grupos. Então, se você é praticante de alguma arte marcial, ter interesse nesse tipo de interação, de contato e de suporte, fica aqui a minha sugestão. Eu vou deixar aqui na descrição os links para você entrar em contato, tanto com o Círculo de Jujutsu Clássico, quanto com a Cobran. Aproveito para deixar aqui o meu abraço ao Sheehan Mauro Pelegrini, do Círculo de Jujutsu Clássico, e aos meus irmãos, o mestre Valmir Alcântara e mestre Eduardo, lá da Cobran. Obrigado por ter assistido até agora, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!